Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Com tudo isso que está acontecendo à nossa volta, como é que você, como é que eu, como é que todos nós estamos lidando com isso? Vamos fazer algumas considerações nesse vídeo? Vem comigo. Meus irmãos, o que está acontecendo? Meu povo, meu povo, as pessoas hoje não estão conversando mais. Está uma maré de ódio, parece que foi esquecido como é que se conversa, foi esquecido como é que se tem um bom diálogo. Meu povo, hoje em dia ou você é isso ou você é isso, não existe um meio termo. O que é isso, gente? Em várias questões, não somente na questão política, mas também na questão religiosa, em várias outras questões, e essa cultura, que eu vou chamar ela de cultura binária, está gerando pessoas que estão, digamos assim, destruindo a célula básica, a família. Quantas pessoas hoje, por a questão de uma crença e não ser aberta a uma opinião, estão deixando de ter relações com seus próprios familiares? Meus irmãos e irmãs, se vocês verem o conteúdo conforme eu passo aqui no canal, vocês vão ver que muito desse conteúdo é uma luta contra esse ódio generalizado. É uma luta contra essa questão de você não ser aberto a uma opinião diferente. Então, deixando uma coisa bem clara, antes de continuar esse bate-papo. Eu sou João, sou sacerdote e terapeuta responsável do canal Rádio Reforma Interna, e eu acredito que podemos nós conversar de forma sadia e honesta sobre todos e os mais variados assuntos, porque o seu entendimento, um novo entendimento, uma nova visão, seja lá sobre o que for, vai te ajudar a se tornar um ser humano melhor. Reforma Interna. Evolução. Aqui no canal vocês têm palavras minhas, têm palavras de outros irmãos, têm palavras de espíritos, que por caridade vêm aqui e dão um ensinamento, e a meta é ajudar você a se tornar um ser humano melhor em todos os âmbitos da vida. Então, uma cultura binarista vai simplesmente atrapalhar qualquer um que busque uma questão de um contato com a sua espiritualidade e busque a sua evolução como ser humano. E como prova disso, a nossa história, a sua história pessoal, vamos colocar assim, ela prova para você mesmo que você precisou da opinião de várias pessoas para formar quem você é hoje. Desde um professor do seu primário, ou professor da sua faculdade, ou do seu segundo grau, ajudaram a formar opinião e conhecimento para você se tornar um ser humano que é hoje. Então, vamos tentar entender que hoje é muito comum aquela palavra assim, é muito comum e bonitinho de falar, todo mundo é livre para pensar de forma diferente. Porém, na realidade, todo mundo pode pensar assim, pode pensar diferente, contanto que pense igual a mim. É o que nós vemos muito na prática hoje em dia, desde o centro familiar, as questões que nós vemos, principalmente em jornais, hoje, nos mais variados assuntos, o mundo hoje está vivendo isso, falando e não praticando. E isso atrapalha muito você, meu irmão e minha irmã que busca a sua espiritualidade, se você está aplicando isso para você. Cultura binarista não é boa. Precisamos conversar. Precisamos nos entender e entender pontos bons, entender pontos ruins de cada uma das culturas, seja lá que cultura seja. Por favor, meus irmãos, abram um pouco a mente e o coração para entender que a verdade que você profere pode ser uma verdade momentânea, que quem sabe com conhecimento, com cultura, essa verdade, ela é mutável e quem sabe evolua para ajudar você a ter um padrão de vida um pouco melhor, seja sobre qualquer assunto. Hoje em dia, eu tenho visto muito a questão de dizer... Vou repetir, vou me tornar repetitivo. Podemos expor, mas não praticamos. Liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quiser, tenha o ônus da responsabilidade disso? Você já imaginaram se eu viesse aqui e falasse alguma coisa que incitasse ódio ou que incitasse você a fazer algo de prejudicial para a sua vida? Eu estou exercendo a minha liberdade de expressão? Você escolheu seguir porque quis. Mas só que entramos na questão onde essa liberdade de expressão hoje em dia tem gerado uma coisa que é chamada crime, também o perjúrio, como também incitar ao ódio a ponto de uma pessoa cometer um ato ilícito. É crime. Você é cúmplice. Então, entendam a responsabilidade que alguém que chega numa rede social, que alguém que vem aqui como eu, num canal do YouTube, tem e precisa ter consciência dessa responsabilidade. Porque, além da responsabilidade, da energia que eu gero para vocês, eu tenho a responsabilidade sobre o conteúdo que eu gero aqui para vocês, na questão material. E todo mundo. Isso é para todo mundo. Então, você, meu irmão espiritualista, minha irmã espiritualista, independente da religião, você tem a responsabilidade sobre as suas ações aqui na matéria. E isso vai te trazer ônus energético e os ônus que são correspondentes aqui à matéria. Então, tenham cuidado. Conversem. Busquem entendimento para que vocês possam estar evoluindo ao invés de ficar parado numa cultura estagnada que vai te deixar estagnado. E eu, como responsável desse canal, eu acredito ter a responsabilidade de trazer, pelo menos, uma opinião que possa ser compartilhada a ponto de fazer você pensar. Eu não tenho que te dar nenhuma verdade para você seguir. Eu tenho que auxiliar você a formar a sua verdade porque eu estou simplesmente aqui compartilhando a minha. E a minha verdade para esse momento é que eu não acredito que uma cultura fechada, seja sobre qualquer assunto, que quando vai conversar gere um choque, gere ódio, gere negativismo para você e para a realidade à sua volta, não é produtivo. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é que independente da sua cultura, pessoas que seguem essas culturas estão abertas para a conversação, vão auxiliar umas às outras dentro da sua própria cultura a evoluírem. É o que não tem acontecido muito hoje. Então, a meta desse vídeo, a meta desse conteúdo é trazer para vocês uma ideia de que vamos segurar um pouco a questão do generalismo. Ah, é tudo ruim, é tudo mal, é tudo negativo. não, cada caso é um caso, não dá para generalizar. Tudo que tem naquela cultura é ruim, tudo que tem naquela cultura é ruim, não. Depende das pessoas que seguem aquela cultura e cada uma das pessoas que seguem essa cultura é um caso, não dá para generalizar. O que precisamos mais, meu povo, é conversar mais, nos entender mais para acabar com essa maré de ódio que está destruindo famílias. Está destruindo famílias por falta de conversação. E também a questão, muitas das vezes, mesmo que uma pessoa comece a ter um lampejo, comece a ter um lampejo de querer mudar, vem a questão do ego e diz que eu não vou mudar porque aí eu vou admitir que eu estou errado. Não tem problema nenhum admitir que estava errado. Não tem problema nenhum admitir que estava errado. É melhor do que continuar dando murro em ponta de faca e prejudicando a própria vida. admitir um erro e tentar buscar soluções para não errar. Repetir esse mesmo erro é algo muito bom e produtivo para a vida de vocês em qualquer assunto, em qualquer assunto da vida. E eu quero pedir para vocês também, meus irmãos e irmãs, cuidado. Nós estamos com uma variante, não acabou. Mesmo quem está vacinado, mantenha o cuidado. É muito provável que nós tenhamos que repetir esse processo de vacinação ainda mais pela frente. Então, o cuidado com o uso da máscara, o cuidado com a aglomeração, mantenham o cuidado, mantenham todo o processo de segurança, desde a utilização da máscara, da utilização do álcool, do muito cuidado com a higienização dos produtos que você compra. Muito do que foi passado nessa pandemia, embora a pessoa tenha cuidado, foi através do que, principalmente frutas, no mercado, lave as frutas quando você chegar com muito cuidado, meus irmãos. Continuem se mantendo carinhosos com vocês mesmos, dando atenção a vocês mesmos para que vocês não se exponham. Vamos nos expor o mínimo possível. Tá bom, meus irmãos? Muito cuidado. Vamos abrir um pouco mais o coração, vamos tentar nos abrir mais a uma conversa, vamos tentar não somente nos abrir mais para uma conversa para os irmãos aqui na matéria à nossa volta, mas também para a nossa própria espiritualidade. Pensa, será que a sua espiritualidade, independente da sua religião, ela está de acordo em você ser fechado a uma coisa? Lembrando que a espiritualidade trabalha todo, toda a espiritualidade trabalha junto, independente do separatismo que nós criamos com religião aqui embaixo. Levando isso em consideração, você acredita que a sua família espiritual acharia correto você ficar fechado numa ideia? Até vamos supor, eu sou fechado na ideia de que acender uma vela é algo muito bom. Isso está errado? Não está. Está correto. Estou fechado com essa ideia. Mas será que se eu não posso melhorar isso? Continuar acendendo a minha vela, quem sabe escutando uma pessoa colocando um copo d'água do lado para fluidificar a energia? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Esse é um pedido. É um pedido simples que é tenham carinho e cuidado com vocês mesmos em todos os aspectos da vida. E peço perdão pela demora do conteúdo, o computador tinha dado pau aqui de novo, consegui trazer ele de volta. Tão logo seja possível, eu trago mais vídeos do Pai Joaquim ou do Tranca, estou com saudade de conversar com o seu Tranca. tão logo seja possível. Porque tem as questões da... Tirando a questão técnica ruim que aconteceu aqui comigo, tem as questões pessoais do Fernando também e eu estou trabalhando para tentar trazer mais algumas novidades para vocês. Falei tudo o que eu queria falar nesse vídeo? Acredito que sim. Tenham cuidado com o que vocês colocam na internet que possa gerar ônus negativo para vocês. Tenham cuidado com a questão de como você anda na rua hoje. Use a máscara. Se cuida. Ah, está bem aquele cara chato da internet pedir isso para mim. Vou. Eu vou pedir isso muito tempo ainda. Vou pedir muito tempo. É estranho pedir alguém chegar para você e pedir tenha cuidado com você mesmo. Faça isso de bom por você mesmo. Eu sou esse cara. Sou um deles. E... Vou continuar sendo por um bom tempo. Meus irmãos e irmãs, obrigado por acompanharem o trabalho. Deixe o like, se inscrevam no canal. Se você pode ajudar aqui o trabalho, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Se cuidem. Tchau.